Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Bom dia, estamos de volta com mais um Vale Rural, que vai trazer para você dicas e informações interessantes sobre a nossa região. Como montar um pé de galinha para medir a curva de nível no seu terreno. Apesar de sua importância histórica, o mercado municipal de Taubaté tem muito pouco da vida rural, deixando até mesmo os produtores de fora. O programa Luz da Terra começa beneficiando o setor rural de Pinamonhagaba. Um curso ensina como uma tilápia fêmea virar macho. As regras para você participar do concurso Saúde Premiada. E você vai ver ainda Zeta Setezinho, de Jacareí, cantando música raiz. Continue com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se enxerga um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a me suar A beleza de ser natural, esse é o vale rural Para marcar uma curva de nível de um terreno Você pode usar um pé de galinha Aprenda agora como montar e usar este equipamento Com um aluno da Faculdade de Agronomia de Tauaté Para nós fazermos um pé de galinha Que é um aparelho utilizado para marcação de curvas de nível Para fazer terraceamento Nós temos aqui todo o material utilizado para fazer este equipamento Então nós temos aqui dois sarrafos de dois metros Dois sarrafos de um metro e vinte Prego Uma chave Esquadro Metro Um nível E um martelo Um pé de seus sarrafos Em local plano Pregado os quatro cantos O espaçamento entre o sarrafo superior e o inferior Aproximadamente de um metro O aparelho depois de montado Ele vai ter aproximadamente um metro e vinte de altura Na sua parte superior Nós vamos fazer a colocação de um nível Esse aparelho precisa estar na confecção Se você tem um terreno bem plano Para ficar muito bem nivelado isso aí E isso que vai dar eficiência no trabalho no campo A gente leva o pé de galinha para o campo E lá chegando o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a equilibridade média do terreno A gente começa a parte da parte mais alta do terreno E vai fazendo leituras Dez metros, por exemplo, de leitura É suficiente para determinar a equilibridade média Como o nosso aparelho tem dois metros Então a gente com cinco leituras é suficiente Vai fazendo a leitura da diferença de nível Numa das asses do aparelho No final a gente vai ter a equilibridade média Que no caso aqui Deu quatro por cento de equilibridade média Em cima dessa equilibridade média A gente vai calcular a distância horizontal Entre as curvas de nível O próximo passo é a marcação da curva Procuremente dito Com os destacas E o uso do pé de galinha Procurando no terreno o mesmo nível de cota Esse é feito com o destaque Sendo colocado aproximadamente 10 metros De modo que o tratorista Na outra execução do serviço Não se atrapalhe Tá bom, meu? O próximo passo é a entrada do trator A primeira passada Ele vai dar com o pneu Sobre as estacas Derrubando as estacas E após isso Vem sucessivas passadas Num de nove Quatro, três, dois E a última passada Faz o acabamento do terraso Com o player Bom dia, amigos Estivemos ausentes algumas semanas Aqui em nosso programa Estivemos ausentes Realizando grandes leilões Da raça manga larga e marchador Por esse Brasil afora Entretanto, veja agora A grande oferta que temos Para esse mês de novembro Aqui em nossa região Dia 9 de novembro em Jacareí Leilão mensal do Sindicato Rural 14 horas equipamentos Como grupo gerador Ordem Alfa Laval 4x2 Tanque de expansão de 1.030 litros E outros implementos 15 horas Gado de corte, machos e fêmea Nelore e mestiços 16 horas 13 cabeças De bezerras, novilhas e vacas Da raça Jersey P.O. Do sítio Alvorada Tudo isto em oito pagamentos E na sequência Gado leiteiro holandês E girolando em quatro pagamentos O local É o tafersal de leilões Do Sindicato Rural de Jacareí Na escola agrícola A realização É Pupiu Leilões Churrascaria Gramado De Jacareí No quilômetro 161 Na Via Dutra O melhor rodízio gaúcho Traz pra gente agora Zé da Serra e Quinzinho Cantando um clássico Da música sertaneja Cavalo Preto Tem no meu cavalo preto Por nome de ventania Um astro de doze praças Do foro de uma nuvilha Tenho um cachorro pagado Quebra minha companhia Sou um cavalo provocado Ah, eu não tenho família No longo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pra outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por este Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei com boi carreiro Tenho dois melemo grande Que é por alã de carneiro Um me serve de porção E outro de travesseiro Com a minha capa gaúcha Eu me curro por mim inteiro Adeus meu lado partindo Um pouco da em outra cidade Depois da manhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino De muita felicidade Onde eu passo no meu preto Deixo o rastro de saudade Onde eu passo no meu preto Deixo o rastro de saudade Depois dos comerciais, mais música E produtores de peixe Aprendem o processo De reversão sexual na tilápia Voltamos já já Você sabia que é possível Transformar a tilápia fêmea em macho? A estação de piscicultura De Pindamonhangaba Mostrou isso através de um curso Realizado na semana passada Piscicultores de vários estados Estão cada vez mais procurando A estação de piscicultura De Pindamonhangaba Para se aprimorarem Na criação de peixes Desta vez O assunto foi o manejo da tilápia Onde os técnicos mostraram Várias fases da criação E principalmente A reversão sexual Maria Percita Qual a importância Da reversão sexual na tilápia? É um peixe que realmente A gente acredita que vai matar A forma de terceiro mundo Mas ela apresenta um problema O problema do excesso De indivíduos dentro do tanque Devido a A rapidez com que ela se torna Madura para a reprodução Então você tem uma superpopulação De indivíduos anões dentro do tanque Então isso daí Caracterizou uma entrada Errada da tilápia No cultivo Dentro da aquacultura no país Então a gente partiu Para buscar técnicas Que viabilizassem O cultivo de tilápia Uma das técnicas é essa Então você reverter E a gente reverte Para macho Porque o macho Ele apresenta um rendimento No mesmo tempo de cultivo De duas vezes Maior do que o crescimento Da fêmea Então isso possibilita Que você faça Você possa programar Uma produção Mensal Ou quinzenal Dentro de um número Limitado de tanques Então você não precisa ter Um grande empreendimento Você precisa ter simplesmente Cabeça para você Programar Você esquematizar Todo É um programa de entrega De um peixe De bom crescimento Rapidamente De boa aceitabilidade No mercado Maria Aparecida Explica que entre Sete e onze dias As lavas São selecionadas Por tamanho Usando-se para isto Duas peneiras Sobrepostas As lavas São colocadas Em tanques Separados Para começar o processo Da reversão sexual Este processo É feito com o uso De um hormônio masculinizante Que é misturado Na ração Primeiro A ração É peneirada Em seguida O hormônio É misturado Em uma solução De álcool Metil e etílico Em proporções Determinadas Na hora do uso Essa solução É diluída Em mais álcool E incorporada A ração A mistura É feita com as mãos Para ficar Bem preparada Cidinha Como que é o processo Da alimentação? Bom, as lavas Dentro da rapa Elas já são prontas Para receber Essa ração Que foi preparada Então de 3 a 4 vezes Ao dia E se possível Mais vezes De hora em hora Se possível Você vai dando Alimento O alimento Bem triturado Então bem misturado Com hormônio E de modo que ela Consiga absorver A quantidade Que ela precisa Para se reverter em macho Vera, por que você Veio de tão longe Para fazer esse curso De criação de tilápias? Devido a distância A falta de centros De desenvolvimento Lá a gente vem procurar Recursos Numa área Que já está mais desenvolvida Nessa parte de reversão Sexual em tilápia Que tem trabalhos Já prontos Então para a gente Fica mais fácil Você vem acompanhar O que já está Hoje No mercado Já está bem mais desenvolvido Para nós Lá ainda está Meio atrasado Essa parte E veja as dicas Do nosso roteiro do peixe Pés que pague Do Jura Uma nova opção De lazer em Taubaté 11 variedades de peixes Pacus, tilápias, capas, trairão e outras A melhor estrutura e atendimento da região Pés que pague do Jura Estrada 7 voltas em Taubaté Telefone 012-232-3227 Em Jacareí Sítio Pesqueiro Sol da Mata Com restaurante Churrasqueiras Cavalos E quatro tanques Com nove variedades de peixes Um local para toda a família Sítio Pesqueiro Sol da Mata Antiga rodovia Dom Pedro Quilômetro 4 Em Jacareí Lá no jeans Também é esporte pesca Equipamentos nacionais Embotados Molinentes Carretilhas Linhas Varas E toda a tralha para o pescador Laudins Praça Monsenhor Marcones 99 Em Pina Monhangaba Telefone 012-242-3035 E agora uma homenagem A maior dupla sertaneja do Brasil Tonico e Tinoco Com Zé da Serquizinho Cantando Fim do Baile Patrocínio Choscaria Gramado de Jacareí Na Via Dutra No quilômetro 61 O melhor rodízio gaúcho Com Zé da Serquizinho Música 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 Mas vamos embora Andamos sem gargança Pois a boiada Nós temos que entregar Mas nessa sala Deixamos por na mança Deixamos por que Nunca vai se apagar Música 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 Adeus gaúcha Pois é minha esperança Não chore tanto Que um dia é de imortar Mas Deus que resta Eu te deixo por lembrança Eu te deixo por lembrança Eu te deixo por lembrança Deixamos por lembrança Eu te deixo por lembrança Eu te deixo por lembrança Eu te deixo por lembrança Ainda mantém Ainda mantém algumas tradições E as regras para você participar Do concurso Saúde Premiada Fique com a gente Música 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 Com o programa Luz da Terra Propriedades rurais De Pinamonhangaba Podem vir agora Acesso mais fácil E com o custo mais baixo Da energia elétrica Foi lançado na semana passada Pela Eletropaulo E Prefeitura Municipal De Pinamonhangaba O programa Luz da Terra O projeto Visa beneficiar as propriedades rurais Com a energia mais barata Qual o benefício prático Com a redução de custos Que o produtor vai ter? O primeiro benefício Que o consumidor vai ter É ter acesso à eletricidade Que hoje o consumidor Para ter acesso A essa extensão De ligações rurais Ele teria que fazer Um pagamento à vista Do investimento Que era necessário De ser feito Entre a rede da Eletropaulo E a sua ligação Com esse programa Ele vai poder Fazer a ligação Que vai ter um custo De aproximadamente Mil e quinhentos reais Dos quais Mil e duzentos Vai ser a parte Do consumidor E ele vai ter Esse investimento Essa despesa Financiada Com um juros Bastante baixo Um juros Bastante simbólico E vai representar Para uma despesa De investimento De mil e quinhentos reais Aproximadamente Trinta reais por mês Portanto Um valor bastante acessível Para que ele possa ter Os benefícios da eletricidade A solenidade De assinatura Dos convênios Entre as partes Envolvidas Contou com a presença De diversas autoridades E líderes rurais Da região O vice-governador Geraldo Alckmin Entregou os primeiros Projetos De 22 bairros De Pinamonhangaba Esse programa Da Eletropaulo Luz da Terra Vai beneficiar Todos os municípios Em que a Eletropaulo É a concessionária São 20 municípios Aqui no Vale do Paraíba Todos eles serão atendidos Cadastradas As pequenas propriedades E eletrificadas E em seguida Nós teremos Através da CESP O lançamento Do seu programa Para todos os municípios Que são operados Pela CESP Será dentro de 10 dias No município de Cunha O lançamento Mas todos também Serão beneficiados Produtores rurais Presentes Elogiaram a iniciativa Governamental O que o senhor achou Da implantação Desse projeto Para o Homem do Cão Para mim É um projeto Excelente Até porque A gente que mora Na região Do campo E pode-se dizer A gente até Abandonado No campo São verdadeiros heróis As pessoas que moram Que não tem recurso Não tem ajuda Então esse programa Vem trazer realmente Uma ajuda Meritória Uma ajuda Que vai favorecer Inclusive A parte econômica A Copa Edição José dos Campos Começa o concurso Saúde premiada Conheça as regras Para você poder ganhar Um costa zero quilômetro Agora você que prefere A qualidade do Leite Cooper Poderá também ganhar Muitos prêmios A promoção Saúde premiada Vai durar Três meses Com distribuição De quatro prêmios Por semana E no final de janeiro Um costa zero quilômetro Participe adquirindo Leite Cooper De sua preferência Recorte três alças Dos saquinhos de leite Tipo B Ou tipo C Você pode ainda Recortar três logomacas Das caixinhas de leite Tipo B Ou tipo Light Para participar O envelope é este aqui Que você retira No local Onde compra o seu leite Cooper É só colocar as alças Ou as logomacas No envelope Fechar com cola Responder a pergunta Qual é o leite pasteurizado Que lhe dá saúde premiada E depois enviar pelo correio E não precisa selar Pois a Cooper Paga para você participar E quanto mais cartas Você mandar Mais chance você tem De ganhar o costa zero quilômetro Da promoção Saúde premiada